O governo optou pela resistência passiva e suspendeu o pagamento das indenizações. Mas em agosto concluiu que se resistisse aos aliados, provocaria o colapso total da economia. Dessa forma, teve de retomar os pagamentos e as tropas francesas retiraram-se. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda viram isso como mais um sinal de fraqueza do governo de Balmar. E continuaram as agitações. A situação mostrou-se mais tensa na Baviera, onde os ressentimentos da Guerra Civil de 1919 deram ensejo ao surgimento de grupos de direita. Entre eles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, liderados por Adolf Hitler. Um escargo de origem austríaca que lutara na guerra. Seu carisma e seus protestos veementes contra as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes, logo engariaram um crescente apoio popular. Hitler atraiu aliados poderosos, entre eles ninguém menos que Erich von Ludendorff, antigo chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Em novembro de 1923, Hitler e Ludendorff tentaram dar um golpe em Munique, com o propósito de derrubar o governo do Weimar e romper o Tratado de Versalhes. Mas o golpe foi abortado em Hitler e Ludendorff, levados a julgamento. Enquanto Ludendorff foi acusado de alta traição, Hitler foi condenado a cinco anos de prisão no Forte de Landsberg, nas imediações de Munique. A simpatia popular por ele na Baviera serviu para reduzir a pena para nove meses, durante os quais ele escreveu seu testamento político, Mein Kampf, Minha Luta. Ao ser libertado, foi proibido de falar em público. O principal argumento de Hitler era de que a Alemanha havia sido apunhalada pelas costas no final da guerra por políticos covardes, e que as forças armadas alemãs não tinham sido derrotadas. A Alemanha precisava de um governo forte para restaurar seu poderinho. Ligado a esse argumento, havia uma teoria racial segundo a qual os alienos eram superiores a todas as raças humanas, sobretudo aos judeus. O chefe da propaganda de Hitler, Josef Goebbels, ajudou a divulgar essa mensagem. Em maio de 1924, Charles D. Tolles, diretor do Tesouro Americano, propôs um novo plano para o pagamento das indenizações. Isso permitiu à Alemanha iniciar sua recuperação econômica. Em 1927, as últimas tropas aliadas de ocultação, lembrança constante da derrota alemã de 1918, deixaram o reino. Essa medida resultou da admissão da Alemanha no ano anterior à Liga das Nações. Consequentemente, o apoio para os nazistas de Hitler esfriou, mas em 1927 foi cancelada a sua proibição de falar em público e ele decidiu candidatar seu parlamento como forma de lutar pelo poder. Mas nas eleições de 1928 para o parlamento alemão, o Reichstag, Os nazistas só elegeram 12 deputados, de um total de 491, o que mostrava que o país ia conquistando a estabilidade. Mas tudo caiu por terra com a crise da Bolsa de Nova Iorque em outubro de 1929, que afetou mais do que nenhuma outra a frágil economia alemã. O desemprego aumentou brutalmente e serviu para polarizar a opinião pública. Comunistas contra nazistas. Muitos desempregados engajaram-se no exército particular de Hitler, os cabizas pardas, os SA. Hitler usou esse grupo durante as eleições de 1930 para o Reichstag, como forma de impressionar o eleitorado com a força de vontade dos nazistas e seu crescente prestígio popular. As eleições foram marcadas por muita violência entre os cabizas pardas e seus rivais comunistas. O resultado das eleições de 1930 foi que tanto os nazistas quanto os comunistas obtiveram vitórias significativas, mas não suficientes para qualquer um dos lados tomar o poder. Na primavera de 1932, Hitler já tinha prestígio o suficiente para candidatar-se à presidência da Alemanha e obter mais de um terço dos votos. Um resultado bastante significativo, considerando que seu principal opositor foi o já idoso, mas muito prestigiado marechal, Pond von Hindenburg, que venceram as eleições de 1925 e agora conquistavam o segundo mandato. As eleições para o Reichstag naquele mesmo ano confirmaram os nazistas como o principal partido, embora não tivesse maioria absoluta. Hitler não estava disposto a uma coalizão e os nazistas continuavam a dar demonstrações de força, enquanto prosseguiam as frustradas tentativas de alianças interpartidárias. Os acontecimentos precipitaram-se. Von Hindenburg viu que a única maneira de resolver o impasse político era persuadir Hitler a aceitar o cargo de Chasseler, o que ocorreu em 30 de janeiro de 1933, embora apenas dois membros do seu partido fizessem parte do gabinete. Um mês depois, ocorreu o misterioso incêndio do Reichstag. Hitler acusou os comunistas de terem provocado o incêndio e convenceu von Hindenburg a impor-lhes restrições políticas. Apesar do decreto presidencial, os nazistas mais uma vez não conseguiram maioria absoluta nas eleições realizadas em março de 1933, mas Hitler resolveu o problema mandando prender os deputados comunistas sob o pretexto do incêndio do Reichstag. Em seguida, todos os outros partidos políticos foram caçados. Em agosto de 1934, morreu von Hindenburg. Muitos alemães não compreenderam que essa morte cancelava as últimas restrições aos nazistas. Hitler assumiu a presidência. Agora, seu poder era total. Hitler estava decidido a reconstituir as forças armadas alemães, embora ainda estivesse preso às restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. A prioridade foi dada ao exército, que estava limitado a 100 mil homens. Embora não dispusesse de armas modernas, certas cláusulas secretas do Tratado de Rapallo de 1922 permitia que os oficiais pudessem estudá-las. O Haesia, como era chamado, nada tinha a ver com o exército do Kaiser. Podia beneficiar-se de doutrinas novas, oriundas das lições aprendidas com a Guerra Mundial. Além disso, os soldados eram escolhidos a dedo e treinados para operar dois níveis acima de seu posto. Essas medidas proporcionaram padrão para a expansão rápida. A Alemanha não dispunha de força aérea durante a República de Weimar, embora os aliados permitissem a aviação civil a partir de 1922, que resultou na criação da Companhia Aérea Estatal Lutthansa e a reconstrução da indústria aeronáutica. Os clubes de planadores também ajudaram a construir uma mentalidade aeronáutica, mas o que valeu mesmo foi a possibilidade de treinar secretamente pilotos militares na Rússia, bem como utilizar instalações russas para estudar projetos de aviões militares. Hitler ordenou então a criação de uma força aérea, a Luftwaffe, inicialmente em segredo, e colocou em seu comando um homem de confiança, Hermann Göring, que vemos aqui, o AS, da aviação militar na Primeira Guerra Mundial. Os comandantes militares naturalmente receberam bem os planos militares de Hitler, mas mostraram-se cada vez mais preocupados com o papel desempenhado pelos camisas pardas. O líder dos SA, Ernst Röhm, apregoava que eles eram a vanguarda da defesa militar alemã. Hitler também começou a suspeitar das intenções de Röhm. Em junho de 1934, com a ajuda de Heinrich Röhm e seus camisas negras, os SS, Hitler rapidamente prendeu e executou a cúpula dos SA. Confirmava-se assim a supremacia do exército, mas havia um preço a pagar. Todos os soldados tiveram de jurar lealdade ao próprio Hitler. Enquanto isso, em outubro de 1933, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações e passou a dar mostras cada vez mais claras de que, em sua opinião, o Tratado de Versalhes estava extinto. Novas forças internas reconstruíram duas das nações vitoriosas da guerra de 1914-1918. A Itália foi prejudicada por uma série de fracos governos de coalizão. Como em outros países, a Revolução Russa inspirou a esquerda a fomentar ondas de greves e ocupação da terra por camponeses. Isso provocou a reação da direita. Em setembro de 1919, um grupo liderado pelo poeta e aviador nacionalista Gabriel Danunzio tomou e manteve o poder por mais de um ano sobre o antigo porto austríaco de Fium, que fora dado à ilusávia pelo Acordo de Paz. No norte da Itália, o veterano de guerra e jornalista Benito Mussolini organizou os fascistas, que mais tarde se transformariam em um movimento de massa da direita. Nos primeiros tempos, eles pareceram nacionalistas demais para o gosto do povo, mas logo passaram a receber crescente apoio popular. Mussolini trabalhou muito para estabelecer uma base de poder no norte da Itália. Em agosto de 1922, o governo italiano hesitava em tomar uma atitude drástica em relação a uma greve geral. Mussolini mobilizou suas camisas negras na famosa marcha sobre Roma. O rei Victor Emmanuel, temendo uma guerra civil, convidou Mussolini a formar um governo. Mussolini rapidamente aproveitou para esmagar toda a oposição política e assumir poderes ditatoriais. Por volta de 1928, ele parecia imbatível. As eleições para o parlamento faziam-se mais por indicação do que pelo voto. E o poder estava firmemente reunido nas mãos do todo poderoso, grande conselho fascista. O Japão também vivia sob tensão. A rápida ocidentalização que instituiu o sufragio universal em 1924, entrou em choque com o nacionalismo e sua tradicional estrutura feudal. E aí A CIDADE NO BRASIL